DJ Guiz7 que tá lançando, mais uma que vai explodir Nonato que tá lançando, mais uma que vai explodir Ah, no baile dele pra ela aceitar com carinho DJ Guiz7, o mais brabo da Zona Oeste Aê, esse é o meu mano DJ Nonato, porra De Diadema pro mundo, caralho Aê, esse é o meu mano DJ Nonato, porra Que eu vou de Diadema, caralho Esse é o meu mano, deixa que eu mate O procedimento é assim Esse é o meu mano, deixa que eu mate O procedimento é assim Vou te dar do petelo, é com o petelo, é com o Nugreli Vou te dar do petelo, é com o petelo, é com o Nugreli Ptel 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 É com o Nugreli Uhul, 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 uhul 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 Uhul, uhul Uhul, uhul Uhul, uhul